Mas a gente tem que ser honesto, e nós, do PSOL, somos muito honestos. Aqui não tem uma vírgula sobre taxação das grandes fortunas, que está na Constituição desde 1988, para pegar justamente aqueles bilionários que são beneficiados com uma carga tributária, majoritariamente no consumo, o que faz com que os mais pobres paguem mais tributos, porque todo salário, na prática, está comprometido com a vida material, com a alimentação, com o deslocamento, com coisas básicas, fazendo com que a gente tenha uma lógica que 10% mais pobres da população gastem 32% da sua renda em tributos. E os 10% mais ricos gastam 21% dos tributos. Então a taxação das grandes fortunas nunca ter sido regulamentada é um paraíso para esses bilionários. E eu tenho estado nessa luta há muitos anos, batalhando pelo projeto da então deputada federal, Luciana Genro, que apresentou essa proposta lá em 2008, aqui na Câmara dos Deputados. Esta proposta não trata da taxação de lucros e dividendos. Só o Brasil e a Eslovênia não taxam lucros e dividendos. Olha a farra das americanas, o trio Parada Dura, os maiores bilionários do país, responsáveis por uma das maiores fraudes, um roubo premeditado. Nessa farra toda, em que eles maximizavam o lucro para ganhar dinheiro, os acionistas ganhavam bônus e dividendos milionários, baseados na fraude. E nenhum centavo desses milhões era taxado, porque no Brasil não é taxado. Como vai ser justo um sistema tributário que massacra nos bens mais imediatos para a população e poucos ricos? A sinalização da taxação dos iates, jatinhos, porque é muito simbólico num país que todo mundo paga IPVA e só os ricos não pagarem, entrou na proposta original, mas uma sinalização a partir da luta do PSOL na Comissão Especial. Ou mesmo a taxação das heranças, gente. E nós não estamos falando da pequena herança dividida por 15 filhos, porque essa tem que ser isenta. Nós estamos falando das grandes heranças, grandes heranças que ficam taxadas até 8%. Enquanto em países da OCDE chega a ser 40%, 50% de taxação, isso a reforma tributária não trata.